Estamos em volta galera, continuando aqui, olha que da hora meu, esse batimóvel aqui do lado, tem a místida sensação de que ele está aqui ó, posso tocá-lo, é muito muito show, as pessoas passando ali em cima, vamos lá, vamos para o bate-esgoto, e agora? Opa! 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 É o bate-esgoto, eu tenho algo para você, isso, ah moleque, cara que sensação, pena aqui, é assim na base dos toques, ah, eu sei, eu sei, eu tenho um pouco com o engolho, oh Robin, 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 eu vi um trago, como você disse, eu me deixei aqui, quem que fosse, eu não vi chegando, eu percebi, o que é que foi, esse grafite, algum tipo de Joker copycat, talvez? Ah, errado, e quem você chama copycat Robin no. 3? Vamos lá, precisamos sair daqui, beleza, mas como fazemos isso? Parece que tem um fogo de fogo, eu vou ver com esse lado, não, e aí, o que você tem aí? Você ouvi isso? Não sei o que você tem, eu acho que você precisa desse, ah esse aqui está ruim. O que é que ele faça não tem poder. Sem energia. Não sei como eu vou chegar sem ele. Qual é o segredo aqui? Diz aí, Robin. Pô, e agora? Mas não tem mais nada aqui, cara. Pô, eu estou perdidaço, meu. Tem algo escrito aqui. Vamos ler, meu. Muito útil, garoto. Menos útil do que não se derrubar no primeiro lugar. Mas, ainda... Eu acho que é isso. Acho que é isso, beleza. Mas e aí? Vamos lá. O que é isso? Isso. Eita. O que é isso? Não tem nada de ver, não tem nada de ver. Que doideira, cara! Mais um. Oh, Robin, eu vou te matar mesmo, mas às vezes você precisa de um pouco de ajuda para os seus amigos. Aqui. Toma. Está aí no seu pé. Vamos achar eles. Toma. Ai, bicho idiota. Agora. Falta mais uma. Não, esse é um pequeno. Meu Deus, você acha que realmente vai ser um pequeno? Perfeito. Mais uma. Onde agora? Não tem mais engrenagens. Ai, ai, ai. Tinha uma ali. Aqui não tem? É, falta engrenagem. Mas cadê? Ali. Puts. Toma. De novo? Toma na testa, ô. Você é um idiota. Você está bem? Estou legal, e você? Mas aqui parece que o fitamos aqui, meu. Ali. Toma. Obrigada. Ok, tentou a luta. É, tirou você, meu. Bob, o seu celular está enrolaído. Espere. Vai lá. Tira daqui, Robin. Vamos dar um tiro na sua boa antes. Não entende. Ó. Puts. O que você está fazendo, cara? Ok, isso deve ser. Desculpa. Desculpa. Eu não posso dar choque agora Se você se lasca E agora? O que foi isso, cara? Putz Calma lá Não vou entrar em pânico Eu sou o Batman Mandem tudo essa bagaça aqui Quatro meses depois Este elevador chega ao seu destino Elevador não, é essa jaula O somzinho chato É, mas parece que eu estou chegando Aproveitando, galera Se não é inscrito, por favor, se inscreva Vai dar um trabalho ser Batman Deixa aquele seu like Para mostrar o seu apoio Vídeo de realidade virtual Aqui é toda segunda-feira No canal Frango Doido Vamos lá Tentei a direita a musiquinha Todos os detentos As luzes vão se apagar em 5 minutos Vamos lá Vamos lá Vamos lá caramba tudo isso pra isso a foto aqui do cara uma canequinha personalizada de arkham esse negócio foi parar ali voltou aqui o que é o leque estou aqui e agora você se eu vou ali o seu voto que eu tenho aqui Eita, um duendezinho, vamo lá, vixi, e aí, amigão, coisa feia de ser, hein, e aí, quer isso aqui, ó, na cara, rapaz, ó, porrada, ó, porrada, fala, o que você quer? Não sou tímido. Closer. Pra que que eu vou usar isso? Conta o segredinho, coringa. Bate, coringa. Vou te dar uma batsurra. Tá aqui, rapaz, que que foi? Uh, kinda cozy in here, innit? Irado, cara. Ué, sou eu. Ó. Ó. É. 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 Você tá aqui, cara. Eu gostei de viver no espelho, cara, ó, que da hora. É. É. É, baby. Ó, 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 porrada, porrada. Focante. Eu preciso descobrir quem fez isso. Ó, cara de mal. Ó, ó. É. 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 Fala, rapaz. Não tô te ouvindo, cara. Eita. Ué. 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 Cancelado. Criminoso. O assassino era rápido, forte, mas não foi por isso que eles te mataram. Eles sabiam exatamente como você lutava. É, deixa eu fazer uns policinéu. Uh. Uh. Bem, aqui estamos. Bem, aqui estamos. Coisas de novo. Não vocês percebem que estamos inseparáveis? Eu tenho algo para vocês. Cara, aquele espelho nosso no meu casa, é muito louco. Não percebeu ainda? Somos inseparáveis. Sério? Você não faz muito meu estilo, não. Não faz muito meu estilo, não. Esse grafite é algum tipo de joker copycat, talvez? Eu te peço mesmo, mas às vezes você precisa de uma ajudinha dos amigos. Eu mesmo matei você, cara? Putz! Eita! Virei o Coringa, cara! Ó! Emagreci rápido! Que louco! Que doideira! Ah! Uma conquista desbloqueada! Eu sou o Coringa agora, meu! Que maneiro! Batman Arkham VR Acabei? Ah, moleque! Eu fiquei doidão, cara! Que jogo irado, meu! Pô! Recomendo para quem tem VR, pena ser um jogo muito curto! Mas é assim, geralmente os jogos VR tem um alto preço e são curtos! Em breve, galera, vou trazer mais um aqui para vocês, mais um jogo! Espero que tenham gostado do Batman! Deixem nos comentários o que acharam desta versão VR! Se não é inscrito, por favor, se inscreva! Estará ajudando o canal grandemente! Deixe aquele seu like para mostrar o seu apoio! Dê um tiro! Pou! 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 No sininho de notificação! Para receber os próximos vídeos! Até o próximo, galera! Fui! Claro que jogo da hora, meu! E aí, galera, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim! Não esqueçam de deixar o like! E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva! E ative o sininho para receber as notificações! Tem vídeos novos todas as semanas! Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais! Um forte abraço! E até o próximo vídeo!